Então vamos falar do confronto entre América e Boa, vai acontecer esta noite no Independência. E você vai se lembrando, Toledin, desses confrontos que são complicados com o Boa Esporte, né? Até hoje se enfrentaram seis vezes pela Série B, com duas vitórias para cada lado e dois empates. É, o América não dá muita sorte com o Boa, não. Às vezes eles vêm aqui caindo pelas tabelas e conseguem complicar. Mas hoje vai ser diferente. Hoje o Coelhão vai dar um coro no Boa, porque a gente precisa ganhar, né? E tem algumas mudanças no time. Minha zaga tem duas alterações. O Alisson vai entrar no lugar do Conceição, né? Na zaga. E o Robertinho no lugar do Valber, na lateral direita. E o Mancino não joga. Teve um problema de contusão e vai entrar o Tony no lugar dele. Mora aí a minha preocupação. Fique quieto, Sérgio. Estou falando ali. Mora aí a minha preocupação. O Tony não tem criatividade ali como camisa dessa e não consegue articular o meio de campo. O cara até me irrita. Agora é o seguinte, Tonyadinho. O Rafael Martins Diniz, do Distrito Federal, por causa desses erros aí impressionantes, a favor do Oeste com a América, foi parar na geladeira da CBS. É, agora vão devolver os nossos três pontos, seu Pontus Queiro? Não, não tem jeito, né? Não vão, né? Querem demais também, né? Não é assim não. Deixa o menino na geladeira lá. Três pontinhos do Oeste, estava precisando, Oeste.